Então pessoal, no vídeo de hoje eu vim falar pra vocês aqui a respeito daquele assunto, né? Eu tinha comentado que eu estaria com um probleminha de saúde e que isso poderia implicar em algumas coisas na minha viagem, na minha vida nova, no meu novo começo, dessas coisas que eu ainda vou falar pra vocês, beleza? Que eu não posso comentar ainda, infelizmente, não vai ser nesse vídeo, vai ser no próximo vídeo talvez, beleza? Então, o que eu tenho pra falar pra vocês aqui, gente, é um probleminha que eu estava passando de saúde, eu não tinha certeza 100% do que era ainda. Então, por isso, eu não podia comentar, eu não podia falar nada, eu não podia dar nenhuma resposta de nada, eu não podia falar nada literalmente pra vocês, por quê? Eu não tinha certeza. Eu precisaria primeiro passar pro médico, precisaria fazer alguns exames, fazer algumas coisas pra poder ter certeza do que eu estava achando, achando entre aspas, né? Porque os sintomas que eu estava tendo poderia ser que fosse ou não, não é verdade? Então, assim, eu não queria ficar no machismo e querer, de repente, preocupar algumas pessoas, talvez pessoas aqui do canal mesmo, que gostam de mim, que se preocupam comigo, que dão mensagem de apoio, que dão se sentir moral, dão apoio moral, né? Sempre com os comentários, com as mensagens aqui, eu fico muito feliz com isso, eu adoro quando eles participam e mandam mensagem pra mim, é muito importante, é muito legal, tá bom? Então, assim, eu vou comentar com vocês aqui o que aconteceu, o que foi, que eu passei, aí já tive a resposta agora, já tive até os exames aqui, ó, fiz os exames, já tive a resposta do médico tudo certinho. Então, esse vídeo aqui vai ser pra, de repente, uma pessoa que esteja passando pela mesma coisa que eu, né? Que passou pela mesma coisa que eu, ou seja, passando nesse momento, que com certeza tem milhares de pessoas no Brasil todo aí passando, e pode estar preocupado, pode estar com a cabeça quente, pode estar pensando um monte de coisa, tá procurando, de repente, informações de maneiras erradas, pra poder descobrir, tentar resolver alguma coisa que talvez não seja o caminho mais certo. Então, o vídeo, essa intenção desse vídeo aqui, vai ser justamente ajudar essas pessoas que podem estar passando o mesmo problema que eu, tá bom? Então, pra poder aproveitar, gente, eu vou, no meio do início do vídeo aqui, vou pedir pra vocês pra não esquecer do famoso joinha, ok? Isso aí ajuda bastante o canal, ajuda bastante o canal a crescer, ajuda bastante esse vídeo que eu vou fazer aqui agora chegar pra outras pessoas, né? Atingir um público maior e chegar nas pessoas que eu quero que cheguem, que são as pessoas, literalmente, são as pessoas que possam passar por esse problema que eu falo pra vocês aqui. E também ajuda o canal a crescer, a poder trazer mais gente nova pra cá também pro canal. Comentar aqui embaixo, é de graça, vocês vão pagar nada pra comentar. Se inscrever também, se inscrevam aqui embaixo, ó. Acho que de vermelhinha aqui, se inscrever é de graça, ninguém vai pagar nada. Então, eu tô pedindo pra vocês fazer isso aqui agora, no início do vídeo, porque eu já percebi que tem muita gente assistindo os vídeos aqui do canal. O canal tá crescendo bastante, eu tô muito feliz com isso, né? Porque o canal tá crescendo, tá chegando cada vez mais pessoas aqui diferentes e posso estar ajudando, de repente, de uma maneira aí, de alguma forma, com meus vídeos aí, com o meu canal, tá ok? Tá ok? Então, peço a vocês que façam esses coisinhos aí, joinha, comentar e se inscrever aqui embaixo, que ajuda bastante o canal a crescer e chegar em mais pessoas, como eu falei, beleza? Então, vamos lá. Sem mais enrolação, desculpa eu que era enrolaçãozinha aí, mas tem que fazer essa parte, faz parte do canal, poder fazer o canal crescer e trazer cada vez mais gente pra cá, beleza? Então, vamos lá. Peço desculpas a vocês aí, mas vamos lá. Então, gente, o problema aqui, o que aconteceu foi o seguinte. Como eu falei com vocês aí, eu tô um tempo atrás já correndo pra poder começar uma nova vida, começar novos planos, começar uma nova jornada, né? Começar do zero novamente, não sei por quantas vezes vai começar do zero, mas mais uma vez tá começando do zero. Então, apareceu esse problema no meio do caminho, né? Que eu não sabia se era, se não era, tava muita dúvida que poderia ser ou não. Aí, o que aconteceu? Eu fui no médico, fui no proctologista, né? Por aí você pode dizer o que talvez seja. Fui no proctologista, eu fazia o exame. Por quê que eu fui no proctologista? Então, gente, o sintoma que tava acontecendo comigo era o seguinte. Quando eu ia no banheiro, quando eu ia fazer a necessidade de fazer o número dois, né? Todas as vezes, toda a vez, na maioria das vezes, praticamente, sempre as fezes, né? É uma palavra bem chata, de repente, me desculpa aí se eu estiver falando de maneira meio errada, ou pronunciando de jeito que é errado, mas é um jeito popular de falar, tá bom? Falar do jeito que eu sei falar. Pra depois que as pessoas entenderem melhor. Então, as fezes estavam saindo, gente, de uma maneira diferente. Elas estavam saindo amassadas. Em forma de fita, como se diz, né? A palavra mais certa, o termo técnico, o termo médico, né? Em forma de fita. Ou seja, no lado estava saindo normal, mas no outro estava saindo amassadinho. A feze estava saindo amassada, achatada, né? Quando eu ia no banheiro. Quando eu fazia as fezes mais duras, normal. Aí, aquilo começou a me preocupar. Eu falei, ué, o que que tá acontecendo nisso? Isso nunca saiu assim, e não é normal. Saiu assim, não tá certo isso, tem alguma coisa errada. Beleza. Aí, passou um tempo, eu comecei a sentir uma escórica, consegui sentir umas dores no abdômen, umas coisas esquisitas que eu nunca tinha sentido. Aí eu falei, poxa, será que tem alguma coisa errada? Eu vou ter que ir no médico pra ver o que tá acontecendo. Porque só esse sinal aí que tá saindo as fezes amassada, achatada, desse jeito aí, em forma de fita, como diz, né? Já não é um sinal, é um sintoma certo. Não é uma coisa normal. Então, vou marcar o proctologista. Aí, logo que eu marquei o proctologista, um dia antes, ou dois dias antes, mais ou menos, que eu tava marcado pra ir no médico, eu também fui no banheiro e acabou que saiu um pouco de sangue, um pouco de sangramento nas fezes. Mas, nesse dia, eu acho que é porque eu forcei muito, porque as fezes estavam muito duras, eu tava com a alimentação totalmente errada, ainda estou, até hoje não vou mentir pra vocês, eu tenho que mudar. A minha alimentação já passou pela hora, o médico já puxou o meu orelho, e eu vou mudar, se Deus quiser, em breve, que a vida nova que eu vou ter, vai mudar totalmente a minha alimentação, eu tenho certeza disso, tenho fé em Deus. Então, isso vai melhorar muito a minha vida também, nessa mudança aí que eu vou ter. Então, saiu um pouco de sangue nessas fezes, mas eu acho que foi por causa disso, porque eu fiz muita força, né? As fezes estavam muito duras, a alimentação foi toda errada, minhas fezes estavam muito secas, estavam fora do normal, estavam vendo muita porcaria, muita besteira. Então, acabou que aconteceu isso. Como eu fiz muita força, as fezes estavam muito secas, estavam duras, acabou forçando, dentro do intestino, onde eu tava passando, no local onde eu tava tentando se pegar amassado aí, né? E acabou causando sangramento. Eu creio que foi isso. Eu até conversei com o médico sobre isso daí, um dia que eu fui dar uma consulta com ele, e ele falou que realmente pode ser isso. Na hora de passar, eu forcei muito, vi muita força, e acabou sangrando e saindo junto um pouco de sangue, né? Lá nas fezes. Inclusive, eu até tirei foto, eu poderia levar pro médico, assim, gente, quando vocês tiverem alguns sintomas de saúde, desse tipo assim, eu indico a vocês fazerem o mesmo problema que eu fiz. Todas as vezes que eu fui no banheiro e que acontecia isso, as fezes saiam amassadas, ou saiam sangramento, alguma coisa, eu pegava o celular. Eu não tenho vergonha, gente, porque o médico, ele tá acostumado a esse tipo de coisa. Levar essas informações pro médico é muito importante, que ajuda a ele dar um laudo pra você, a dar um parecer do que você tá achando. Beleza? Ele vem as fotos ali, vai ajudar bastante. Então eu fazia mesmo, pegava, terminava lá, eu via que tava esquisito, alguma coisa e tal, e ia lá e tirava foto com o celular. E guardava as fotos pra levar pro médico pra dever. Então, esse é o conselho que eu dou pra vocês. Façam isso, que vai ajudar bastante o diagnóstico de vocês aí, pro médico poder avaliar vocês também. Beleza? Aí eu via as fotos, mostrei pro médico, ele viu e falou que realmente pode ser por causa disso, que salva um pouco de sangue, porque eu forcei. Quando eu fui no banheiro, forçou muito, acabou saindo sangue por causa disso. Beleza? Aí, o que aconteceu? Eu fui, na minha cidade aqui, perdão, gente, eu fui numa cidade aqui, chama Pan Marechal, que tem aqui a parte de saúde de Juiz de Fora. Fui lá, marquei a consulta, marquei a consulta pra fazer os exames que eu tinha que fazer. Aí fiz exame de sangue, fiz exame de eletrocardiograma, pra poder levar pro médico, poder fazer esse exame que eu tenho que fazer, que é o exame da endoscopia. É endoscopia? É, acho que é endoscopia ou colonoscopia. Não, acho que é colonoscopia. É, colonoscopia. Desculpa, eu falo errado aí. como eu falo pra vocês, eu não entendo muito. Mas é colonoscopia mesmo. Eu acho que é colonoscopia. É. Aí eu fui lá, que é um exame que o médico faz com uma câmera, né, que introduz, né, na parte anal, introduz no ânus, e faz uma imagem, faz uma verificação através do ânus e no seu intestino, pra poder ver como é que tá, o que tá acontecendo na dentro, tá tudo normal, o que que tem, já normal e tal. Aí, beleza, eu fui lá, fiz esse exame com o médico, que eu tava antes disso tudo, gente. Aí eu vou voltar um pouquinho atrás no tempo pra poder falar com vocês direitinho. Pra explicar, pra, de repente, as pessoas que tiverem esse problema, pra entender mais ou menos o que tem que fazer mais ou menos, né, as duas cabeças que vocês possam ter, igual eu tive. Aí, o que você vai fazer o que? Você vai no exame do médico primeiro, um patologista, no caso, os homens, as mulheres, acho que eles são patologistas, deve ser, né, imagino, e vão fazer, vão pedir o exame desse médico pra fazer, da colonoscopia. Ah, vai ser feito esse exame pra dever, mas antes disso, vocês têm que fazer o pré-operatório que eles falam, né, porque pra esse exame, você tem que tá anestesiado, eu tava anestesiado, eu dormi, eu não senti nada, eu não vi nada do exame, eu só acordei, depois já tinha terminado já, graças a essa deficiência tá bem, né, então, eu fiz, é, a preparação do exame, que eu fiz exame de sangue e fiz anato cardiograma, mas bem antes disso, gente, tem um processo bem cansativo, porque primeiro, vocês vão marcar a consulta com o médico, né, pra ele fazer avaliação, falar o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Depois, vocês têm que entrar numa fila do SUS, que no meu caso demorou, se eu não me engano, foram sete a oito meses que demorou, na fila do SUS, pra fazer esse exame de colonoscopia. Que é um exame relativamente simples, não é uma coisa tão difícil, não é uma coisa tão complicada, mas, eu tive que esperar esse prazo aí, gente, fazer o exame pelo SUS. De sete a oito meses, mais ou menos, se eu não me engano, foi mais ou menos isso daí. Fiquei na fila, eu tava desesperançoso já, tava preocupado, porque tá pronto, preocupado com isso, que poderia ser uma coisa mais séria, né, que eu não imaginava que tava acontecendo. E esperei, 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 até que chegou um ponto que eu já tinha passado vários meses, mais ou menos sete meses, eu peguei e fui um médico particular. E por sorte, assim, por incrível que pareça, o mesmo médico que eu fui no SUS, é o mesmo médico que eu fui no meu plano de saúde, no particular, no consultório dele. Então, acabou que eu dei a sorte de acontecer isso daí, mas pode acontecer que vocês veem outros médicos diferentes, claro, com certeza, né. Então, eu fui no consultório particular dele, eu falei tudo, tá acontecendo de novo, mostrei o exame pra ele, tudo mais, ele lembrou de mim que eu tinha ido no consultório dele um tempo atrás, beleza, aí, show. Eu ia fazer o exame com ele pelo plano de saúde, né, usando o meu plano de saúde, mas a gente aconteceu uma coisa, inclusive, se é bom que eu tô voltando atrás para falar essas coisas aí, porque são detalhes que eu tô lembrando que não pode ser, não pode ser falado que é muito importante para vocês tiverem que fazer esse tipo de exame, tá, tiverem que fazer esse tipo de coisa. quando eu fui na consulta médica, no consultório desse médico, que era no plano do meu trabalho, ele falou comigo lá o seguinte, que faria o exame, né, do mesmo jeito que faria o exame do SUS, mas com uma diferença, que seria o seguinte, que eu achei que era, mas depois eu vi que não era. Ele falou que se ele fizesse o exame, ele particular, pelo consultório dele, fazendo hospital e tudo mais, mas pelo consultório particular dele, se, por exemplo, ele fizesse o exame e encontrasse alguma coisa, vamos supor, um nódulo, alguma coisa, dentro do intestino, fazendo no particular com ele, ele encontrando isso, o que ele faria? Ele retiraria esses nódulos, essas coisas que estão lá, dentro do intestino, tiraria e daria para ele fazer biópsia, autópsia, não sei o que faz, acho que é biópsia mesmo, fazer o exame para ver o que é aquilo lá, se tem algum problema, se é alguma coisa mais séria ou não. Beleza, aí ele falou isso. Aí ele falou também, se eu fizesse pelo SUS, que é o que eu estava no guardo durante 7, 8 meses, se eu fizesse pelo SUS, essa é a informação que o meu médico deu, para vocês verem como é que são as coisas. Ele falou que se eu fizesse pelo SUS, eu faria o mesmo tipo de exame, com a câmera, tudo direitinho e tal, mas se fosse encontrado algum nódulo, alguma coisa dentro do meu intestino, nessa verificação que ele fizesse, se fosse encontrado alguma coisa, isso, pelo SUS, o exame pelo SUS, ele não iria tirar nada. Ou ele ou outro médico que fizesse, não iria tirar. Só iria verificar, iria gravar tudo, tirar fotos, fazer o tempo de fazer direitinho, mas não iria poder tirar nada, que pelo SUS, ele falou que não tiraria, não importa quanto seria, 1, 2, 1, 20, quantos fosse, eles não tiram, não tiraria, só se fosse pelo particular. Ele falou que se fosse pelo particular, ele tiraria quantos fosse, tirava tudo, me dava fazer autópsia, fazer biópsia, tudo direitinho. Mas pelo SUS não, ele deu informação de que não fazer pelo SUS. E o que acontece, gente? Essa informação que ele me deu, depois eu fui saber, no dia do exame que eu fiz, pelo SUS, que eu consegui fazer com o SUS, que depois de 7, 8 meses, o SUS me ligou, eu estava no meu trabalho, a sorte que foi, que eu via o telefone tocar, eu atendi, mesmo sabendo que eu não poderia ter o telefone no meu trabalho, mas quando eu estava esperando essa resposta, esses exames que eram muito importantes para mim, eu peguei e atendi o telefone. E para minha sorte, era o pessoal do SUS, avisando que foi liberado o exame para poder fazer, depois de 7 a 8 meses, esperando. Beleza, aí eu fui, passou 7 meses e tal, fui lá e fiz o exame. Primeiro, antes do exame, eu fiz o exame de sangue, como eu falei, fiz a data ao cartograma, que é o risco cirúrgico, fui lá e fiz o exame. Quando eu fui fazer o exame, cheguei lá na hora de fazer o exame pelo SUS, o enfermeiro me informou o seguinte, que se eles encontrassem, eu teria que ficar dopado, dormindo, e se eles encontrassem alguma coisa, algum nódo, qualquer coisa que fosse encontrado lá dentro de errado, algum problema que tivesse, que tivesse que ser retirado, eles iriam retirar. Para vocês verem como é que são as coisas, gente, às vezes a gente acha uma coisa e na verdade é outra, porque infelizmente tem pessoas que não dão informações erradas, não vou julgar por qual motivo, não vou falar aqui motivo de nada, não vou querer culpar ninguém, não vou querer falar nada de errado assim, porque, sei lá, de repente pode ser a pessoa que é um processo, por causa de estar falando isso daqui. E assim, eu não vou falar o nome de médico, não vou falar nada também, porque eu também quero ter problemas com ninguém. Mas eu estou falando isso aqui no meu vídeo, vou poder abrir o olho em vocês, para que possa acontecer com vocês também, de vocês estarem achando que tem que gastar um dinheirão para fazer uma coisa particular, sendo que pelo SUS, que a gente reclama, eu já reclamei várias vezes do SUS, não vou mentir, às vezes a gente reclama tanta coisa do SUS achando que realmente é uma porcaria, que não vale nada, que é uma bosta, vou me desculpar a palavra, mas na verdade às vezes não é. Às vezes são informações erradas que a gente recebe, que a gente coleta, que passam para a gente, a gente acha que é uma coisa, mas na verdade não é. Tanto é que aconteceu isso daí. Quando eu cheguei lá para fazer o exame, o enfermeiro falou comigo novamente, falando com vocês, ele falou que se encontrasse alguma coisa, eles iriam me retirar. Eles iriam me retirar, me dar para levar para fazer um exame no laboratório para ver tudo direitinho. Do mesmo jeito que o médico faria lá, para tirar as coisas, mas sendo que, como eu falei com vocês, repetindo, o meu médico no particular, falou que se fizesse particular com ele, ele tiraria tudo, me daria para fazer o exame e tudo mais. Mas, se eu fizesse pelo SUS, não iria tirar nada. Ou seja, era uma informação errada, uma informação falsa, que foi passada para mim. Por que ele fez isso? Porque ele falou isso? Eu não sei dizer. Não posso informar. Não tenho por que falar sobre isso aqui. Não sei nem como dizer uma coisa dessa. Mas que eu fiquei assustado, impressionado, eu fiquei. Porque a informação foi passada para mim e eu acreditei. E, gente, eu estava prestes a fazer o particular com ele, pelo plano de saúde. Isso é brincadeira, gente. O exame ia ficar, esse de colonoscopia, ia ficar em mil e poucos reais. Mais de mil reais ia ficar o exame, no particular. Eu fazendo pelo SUS, eu não iria pagar nada. Eu sou típico gastadinha, na verdade, com a medicação. Eu vou falar com vocês sobre isso aí também. Então, o intuito desse vídeo aqui, justamente por isso que eu falo que ele queria ajudar pessoas para ter informações certas e não ainda acreditarem em boatos, acreditar em coisas que falam com vocês. Entendeu? Então, se vocês tiverem que fazer algum exame, tiver que fazer alguma coisa, procurem a informação correta. Corram atrás das informações, procurem saber direitinho. Não vai no bababá, não vai na conversa dos outros, não. Tá bom? Porque se eu fosse fazer o particular, eu quase ia fazer pelo particular, eu estava esperando muito tempo para fazer esse exame pelo SUS e não estava saindo. Eu tinha 7, 8 meses de espera. Eu estava desesperado, já muito preocupado, com medo, né? E eu cheguei até o médico e falei, então tá, vou marcar com o senhor. Eu estava prestes a marcar. Inclusive, um dia antes, eu tinha ido no médico, nesse médico, para poder fazer a consulta. Eu tinha meio que preparado tudo, para poder marcar, só faltava ligar lá para o lugar onde queria fazer o exame para ligar e marcar e pagar os mil e poucos reais. Eu tirava do meu bolso, do meu salário para pagar os mil e poucos reais. Para a minha sorte, parece que Deus, parece que Deus gosta muito de mim, me abençoa, me protege sempre. Graças a Deus, eu acredito muito a Deus. Eu confio e acredito muito em Deus. Justamente por essas coisas que acontecem comigo. Entendeu? Cada vez eu acredito mais. Porque no dia seguinte, que eu estive no consultório, eu estava preparado para ligar para o médico, que eu ia ligar, no SUS me ligou. Aí eu disse, nossa, a consulta foi liberada, você pode vir aqui fazer. Tá vendo, gente? Como é que são as coisas? Então, o que eu aviso com vocês é que é isso. Tomem cuidado. Quando vocês tiverem que fazer algum exame, alguma coisa, se vocês forem no médico particular e forem no SUS, vai nos dois. Mesmo se tiverem no particular, vocês podem fazer uma formação importante também. Pelo menos no meu plano é assim. Eu acredito que seja em qualquer um. Então, vocês se informam também sobre isso daí. Eu achava que, se eu for fazer o exame particular, eu tenho que fazer os exames tudo particular também. Usando o plano de saúde para levar para o meu médico. E se eu for fazendo o SUS, eu tinha que fazer os exames todos pelo SUS para levar para o médico do SUS. Mas isso não é verdade. Tanto é que, eu poderia ter feito os exames pelo SUS e levar para o médico particular para fazer o exame. Graças a Deus, não foi preciso. Porque, como eu falei para vocês, o SUS me ligou e marcou consulta. Certo? Então, vamos lá. Então, eu falo para vocês aí. Se você tiver informação do médico particular e tiver o exame do SUS, corra atrás dos dois e saibam direitinho para não cair nessa, como posso dizer, não cair nesse erro, vamos dizer assim, em trato com que eu falo a palavra. Mas, para não cair nesse erro, vai te fazer coisa errada. E no médico que fala para você que vai cobrar mil e poucos reais e vai tirar tudo e ele falar para você que você vai no médico do SUS, eu só vou olhar, vai filmar, tirar fotinha e tudo e não vai tirar nada e não vai fazer nada. Não é verdade. Tanto é que eu fui lá e estou mostrando vocês aí e estou provando vocês, dando o meu relato para vocês. Então, abram o olho quando forem fazer qualquer tipo de exame, tanto particular quanto do SUS. Se informem, como atrás. Beleza? agora voltando lá para o exame. Aí, para você fazer o exame, você vai ter que fazer o exame de sangue e o exame de eletrocardiograma, né? Para poder, é um pré-peratório que eles falam. Aí, vamos passar para vocês, gente, uma medicação, uma lista de medicação, que são vários remédios, se não me engano, foram cinco remédios que tive que tomar. Eu tomei durante o dia todo para poder causar, né? Uma diarreia, para causar uma evacuação completa que eu tinha que esvaziar totalmente o intestino, não deixar nada para fazer o exame, né? Gente, eu fiquei o dia inteiro de oito da manhã até duas, três horas da manhã direto indo no banheiro. Então, se vocês tiverem que fazer esse exame, vocês peçam o atestado médico porque vocês vão precisar. Não tem como, é impossível vocês trabalharem ou saírem até de casa. Não dá para sair, não dá para fazer nada. Por quê? Vocês vão ficar o dia inteiro indo no banheiro. Vocês vão tomar várias medicações, são várias medicações. Então, o gasto que eu tive fazendo o exame pelo SUS foi essa parte do exame, a parte dos remédios, que eu tive que tomar. Porque esses remédios eu não consegui pelo SUS. Talvez, atender alguma maneira de conseguir. Eu, no caso, eu não correi muito atrás disso para poder conseguir porque, assim, eu tinha a possibilidade, graças a Deus, de poder pagar os remédios que eu tinha que tomar. E também, eu estava com pressa para fazer esses exames logo. Então, eu não podia ficar esperando muito fazer o exame. Então, eu peguei do meu bolso e comprei a minha medicação. Eu gastei, acho que, quase 200 reais, cento e poucos reais, mais ou menos, só de medicação. São vários remédios como eu falei para vocês. São cinco remédios. Eu não vou mostrar aqui medicação, não vou mostrar nome de remédio, não vou falar nada quais são os remédios porque eu não quero induzir ninguém a erro. Eu vou comprar coisas desnecessárias e comprar coisas que o médico não indicou. Então, o ideal é vocês fazerem como eu fiz. Vocês vão lá, eles vão passar listagem da medicação para vocês direitinho. O que você tem que tomar? Vocês perguntem para eles, direitinho, gente, quando eles passarem essa medicação para vocês, como tem que tomar o procedimento todo certinho, tudo explicadinho, peça bem explicadinho, porque eu tive dificuldade nessa lista que eles passaram porque lá estava dizendo faça isso, 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 mas dentro desse isso, isso, tinha umas coisas que eu fiquei na dúvida. Se é assim, se é assado, se é aquilo mesmo, se não é, quanto que é. Então, surgiu dúvidas depois e eu não tinha me enfrentado a isso, não tinha prestado atenção nesse detalhe que é muito importante, porque para tomar medicação você tem que saber como tomar. Então, quando você for fazer qualquer tipo de exame, gente, você tem que fazer uma preparação, perguntem, não tenham vergonha, perguntem tudo, detalhadamente como você tem que fazer. Pessoas novas, pessoas mais velhas, principalmente pessoas de mais idade, gente, que às vezes não conseguem compreender algumas coisas, tem uma certa dificuldade que é normal na idade, né? Então, perguntem. Tenham todas as informações certinhas e vocês não fazerem coisa errada, porque eu iria fazer, né? Então, se eu sou passivo de errar, qualquer pessoa pode errar, todo mundo está passivo de errar, né, gente? Então, pergunte direitinho, quero saber tudo certinho e vamos correr atrás. Igual eu falei, a medicação eu comprei, graças a Deus eu pude eu estou trabalhando, não tive condições, mas essa medicação acredito que vocês talvez consigam pelo SUS também, tá bom? Vai fazer tudo gratuito pelo SUS, tanto o exame quanto a medicação. Enfim, tomei a medicação toda, fiquei o dia inteiro passando mal, o dia inteiro no banheiro, evacuando o dia inteiro de 8 da manhã até as 2 da manhã, direto, e o exame ia ser no outro dia, 9 horas da manhã. Se isso tudo certinho, inclusive, inclusive esse exame que eu estou falando com vocês, no dia seguinte, eu poderia ter bebido água, não precisava ter feito de jejum de água, eu não tomei, pouca, né? Eu tomei muito pouca, mas eu deveria ter tomado mais. Mas isso não interferiu, graças a Deus. Mas quando vocês forem fazer, procurem saber isso também, na parte de jejum direitinho, como tem que ser feito, tudo detalhadamente, para não errar nada, como errei algumas coisinhas, tá bom? Então aí foi isso, eu fui lá, fiz o exame, depois do dia seguinte, graças a Deus, o médico lá, o médico enfermeiro lá, já me deu laudo na hora, que já saiu o resultado, e assim gente, então informando vocês aqui nessa parte, no final do vídeo, o que realmente era, que eu não falei até agora, parece que estou enrolando, mas não é enrolando, primeiro eu queria explicar tudo certo em vocês, para entender todo o processo, então gente, a suspeita que eu estava, infelizmente, graças a Deus não era, fiquei muito feliz, agradeci muito a Deus, é que eu estava com uma suspeita, gente, de, eu não gosto nem de falar essa palavra, que parece que é a trama, é uma palavra horrível, eu não gosto nem de comentar, mas, nem no YouTube é bom falar esse tipo de coisa assim, eu sei, mas eu estava com uma suspeita de cano, cano, eu não vou falar toda a palavra, aquela cano, aquela doença séria, que muitas pessoas tem, tem mulheres que tem na mama, e tal, cano, para não saber, então eu estava com uma suspeita de cano, e graças a Deus não era, porque os sintomas, e as características, estavam dirigindo para esse lado, que poderia ser realmente, como eu falei com vocês, as festas estavam amassadas, em forma de fita, teve sangramento, apesar do que, como eu falei, pode ser porque eu fiz força, acordei no banheiro, mas, tudo está me indicando que fosse essa doença aí, terrível, cano, né, e graças a Deus não foi, beleza? Então, o médico me deu o laudo, e falou que realmente, é um problema mais simples, entre aspas, que eu tenho que mudar a alimentação, eu tenho que me cuidar, inclusive eu tenho que levar o exame, o resultado final, para o médico agora, eu estou marcando consulta com ele já, para levar o exame para ele, para poder ele avaliar lá, e falar qual o procedimento, eu tenho que fazer, se eu vou ter que tomar alguma medicação, se eu vou ter que fazer alguma alimentação, a princípio eu sei, que ele vai pedir para mudar a alimentação, um tempo atrás eu tive esse mesmo problema, que foi o mais simples, mas aí foi lá na parte de alimentação, mudar a alimentação, comer mais fibras, outras coisas mais, isso aí você tem que ir no médico, depois, que eles vão passar a informação certinho para vocês, tá bom? Então, o que eu tenho, então, o problema que eu estou, ainda estou, é o problema de amorróida, é uma coisa normal, muitas pessoas têm, às vezes tem de uma maneira mais fraca, mais forte, eu já tive um tempo atrás, só que foi para a parte de fora, do intestino foi no ânus, realmente estava aparecendo, e assim, eu me cuidei, o médico passou a alimentação direitinho, eu fiz o que ele mandou, tomei a alimentação, bebi mais ácido, eu fiz tudo que fazer e tal, e passou, essa sumiu, do lado de fora sumiu, com o tratamento que eu fiz, a mudança que eu fiz, agora, essa é por dentro, é a parte de dentro do intestino, então, por isso que está acontecendo esse problema, é uma hemorroide que está lá dentro, que está bloqueando um pouco da passagem, é o intestino onde passa as fezes, e está acontecendo isso, as fezes passam por essa hemorroide, e está amassando, está dando esse amassado nas fezes, inclusive, eu já percebi agora, no banheiro, que deu uma diminuída boa, nessa quantidade de crianças, está sendo bem amassado, bem enchatado, agora ele está saindo um pouquinho amassado, diminuiu bastante, então parece que está melhorando, graças a Deus, mais ainda, então como eu falei, eu vou ter que mudar a alimentação, liberar a alimentação, para resolver esse problema de vez, então isso é gente, enfim, terminou o vídeo que eu falei com vocês, é esse o problema que eu estava aqui, que eu falei com vocês, em alguns vídeos, que eu estava com problema, que talvez atrapalhe a minha nova mudança, minha mudança de vida e tal, minha nova etapa da vida, estava atrapalhando, tinha uma parada e tudo, porque realmente eu parei, minha vida parou, eu estagnou, porque quando a gente recebe uma notícia dessa, a gente tem uma suspeita dessa, de uma doença dessa, desse tipo, essa cana, então essa vida parou, nossa cabeça pirou, minha cabeça tinha parado, eu estava pirado gente, minha cabeça eu tinha parado no tempo, eu não estava conseguindo raciocinar, não estava conseguindo trabalhar, não estava conseguindo viver, não estava conseguindo fazer mais nada, tudo que eu tinha planejado, para esse futuro, eu tive que parar, minha cabeça parou, minha vida parou, eu não tinha mais cabeça para pensar em nada, eu não tinha cabeça mais para pôr atrás de nada, eu estava desanimado, eu estava triste, eu estava batido, assim gente, é uma coisa terrível, quando a gente passa por esse tipo de situação, esse tipo de doença, que a gente acha que a gente está, nossa vida realmente, para, mas o meu conselho para vocês é que é o seguinte, se vocês tiverem a suspeita disso que eu tive, gente, não deixe a vida parar, não deixe a bola cair, não desistam, não se imoreçam, não parem de correr atrás, lutem, corram atrás, procurem saber a informação, procurem os médicos corretos, façam do jeito que a gente tem que fazer, tenha certeza se é ou se não é, eu fiquei desse jeito, estou falando com vocês, eu fiquei, minha vida parou, eu fiquei muito ruim, fiquei muito triste, vocês devem ter percebido alguns vídeos que eu fiz aí, a minha cara, eu não estava muito feliz, eu não estava tão bem como eu sempre fui, porque eu sempre fui uma pessoa alegre, uma pessoa contente, feliz, uma pessoa muito, muito, que gosta muito de viver, quer viver muito e tal, então, quando isso aconteceu, vocês devem ter percebido na minha cara nos vídeos, que eu estava muito triste, muito abatido, então, às vezes eu fazia vídeo com vocês, eu estava até meio que tentando forçar, para não parecer tão triste, tão abatido, tão, o que eu estava passando, que eu não queria passar para vocês, também, uma coisa que eu não sabia, eu não tinha certeza, só ia saber depois do exame que eu fiz aí, como eu falei com vocês, tá bom? Então, se vocês estão passando por esse problema aí, gente, faz o que eu falei, corre atrás de todas as informações, do lado particular, do lado do SUS, procure saber tudo o que você tem que fazer direitinho, faça tudo o que o médico mandar, faça todos os procedimentos, e se tiver gente, se fosse o caso de eu ter, graças a Deus, eu converso muito a Deus, por não ter esse problema, essa doença, se eu tivesse, eu não ia desistir, eu ia continuar correndo atrás, eu ia lutar, eu ia fazer todos os exames, fazer todos os tratamentos, tudo que eu tiver que fazer, eu ia fazer, eu nunca ia desistir da minha vida, eu ia nunca deixar de lutar, enquanto eu tivesse força, enquanto eu pudesse, eu ia lutar, com certeza eu vou continuar lutando sempre na minha vida, qualquer problema que eu tiver de vida, que eu nunca aconteceu na minha vida, gente, eu sempre lutei, sempre correi atrás, sempre fui uma pessoa muito esforçada, sempre procurei conquistar as coisas que eu sempre quis, e graças a Deus até hoje eu sempre conquistei, sempre consegui, inclusive vai ter coisas novas aí, que vai acontecer na minha vida aí, é uma nova conquista, é uma nova vitória, que vai ter na minha vida, graças a Deus, tá bom? Então, o meu conselho para vocês é isso aí, não desista jamais, independente de resultado, independente do que vocês estejam passando, lutem, corram atrás, porque vocês podem, vocês são capazes, não deixe que uma simples doença, não é uma simples doença, mas não deixe que uma doença, que um problema de saúde, acaba com a sua vida, que abaste a sua estima, que faça você deixar de querer viver, que faça você deixar de querer correr atrás dos seus sonhos, não deixa gente, não faz isso, porque vocês não merecem, você não merece, se você está passando por esse problema agora, estou falando com as pessoas agora, que possam estar passando por esse problema, se você está passando por esse problema, corre atrás, não desista, de maneira nenhuma, não deixa isso acabar com a vida de vocês, não deixa isso acabar com a esperança de vocês, se tiver, se trate, se cuide, faça o que você tem que fazer, faça os procedimentos, que existe uma solução, para Deus, nada é possível, se não tiver, também continue vivendo a vida de vocês, na boa, tranquilo, também se cuidando mais, melhorando mais, as coisas que tem que se fazer, para poder evitar, essas coisas também, então, existem maneiras, de a gente conseguir evitar também, basta se cuidar, tá bom, então, esse foi o vídeo, essa foi a ideia, essa foi a explicação para vocês, aí como eu falei, eu estou com o resultado do médico aqui, o médico que me mandou, o exame que eu fiz, tem o meu lado para o médico, tem os exames aqui, eu fiz vários exames, são várias folhas, de sangue, de eletrocardiograma, e tudo mais, que tem que fazer, o pré-aprenatório, e requisições do médico, para poder fazer exame pelo SUS, então gente, o processo é longo, não é fácil, igual falei com vocês, eu tive que esperar, de sete a oito meses, para conseguir sair o resultado, a liberação, fazer exame pelo SUS, não é fácil, não é mole, mas não percam a fé, não desistam jamais, a minha opinião, a minha ideia, para vocês aqui é essa, não desistir, de maneira nenhuma, corram atrás, que vocês uma hora, não se conseguem, e quando vão conseguir resolver, e Deus abençoe a todo mundo, da mesma forma que eu abençoe, tá bom, então, graças a Deus, agradeço a Deus, agradeço a todos aí, as pessoas que eu falei, que não foram muitas pessoas, que eu falei sobre esse problema, que rezaram por mim, que me botaram na oração deles, e torceram por mim, para que não fosse essa doença aí, que eu falei com vocês, que não fosse, que não ia ser nada, graças a Deus, deixei algumas pessoas preocupadas, infelizmente, umas pessoas que eu gosto muito, e ficaram tristes, e ao mesmo tempo, ficaram esperançosas, com fé, para que não acontecesse, e deu certo, gente, agradeço a todos, as pessoas aí, que oraram por mim, que pediram a Deus por mim, que torceram por mim, que não fosse nada, e eu, graças a Deus, vem de si gente, não foi nada, não foi nada disso, é claro que eu estou com problema, mas não é nada tão sério, que dá para resolver, mas não é essa doença tão grave, e tão séria, que eu falei com vocês, que eu não quero nem falar o nome, beleza, então, graças a Deus, eu estou bem, agradeço a todos, pelo apoio, pelo carinho de vocês, pela palavra amiga de vocês aqui, esse vídeo, como eu estou falando, é o intuito dele, ajudar pessoas, que estejam passando, por esse mesmo problema, por esse mesmo trauma, que eu tive aí, essa coisa que eu passei por aí, e quem sabe, de repente, para ajudar, de repente, de alguma forma, as pessoas a pensar um pouquinho mais, a gente de alguma maneira, fazer algumas coisas, que de repente, estejam perdidas aí, não sabem o que tem que fazer direitinho, tá bom, então, corram atrás dos seus direitos, façam tudo que tem que fazer, lutem, e não desistam mais, tá bom, então, agradeço a todos, mais uma vez, não esqueço mais uma vez, eu falo no joinha, tá bom, ajudar o canal aí, se inscrever aqui embaixo, se inscreve de graça, ninguém vai pagar nada, e também, comenta aqui embaixo, o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam de vídeo, se quiser dar sugestão de vídeo também, se quiser mandar um oi, se quiser mandar um abraço, se quiser mandar um beijo, se quiser ficar muito feliz, em receber essas palavras, as amigas de vocês aí, tá bom, então, agradeço a todos, ó, um grande beijo para todo mundo, como sempre, fique com Deus, e até os próximos, e os próximos, e os próximos vídeos, gente, agora viram coisas boas aí na frente, graças a Deus, agora é a vida que segue, acabou o drama, acabou o problema, graças a Deus, posso continuar com meus planos, continuar com minha vida em frente aí, como sempre está querendo fazer, então, coisas boas viram aí, em breve, beleza? Valeu gente, um grande beijo, e até os próximos vídeos, valeu, tchau, tchau.